Uma Câmara de Segurança registrou o momento de um assalto, presta atenção, em uma oficina de ouro. O caso foi na noite dessa quarta-feira, ontem, né, no bairro Altinópolis, aqui em Governador Valdás. A Vivian Dias está de volta com detalhes desse flagrante que a gente vai mostrar na imagem e esse pavor, né, Vivian? A pessoa dentro do estabelecimento sofre uma ação dessa? Imagina os momentos de terror vividos pela vítima, né, Nico? Olha só, este crime aconteceu por volta de 9 horas da noite. Imagens do Circuito de Segurança registrou o momento da ação, viu? O suspeito armado ordena que a vítima coloque todo o material dentro de uma mochila. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima encerrava o expediente quando foi surpreendida pelo homem armado, viu? Ele, esse homem, esse suspeito, levou aproximadamente 70 mil reais em joias. Segundo a polícia, para chegar ao local, o suspeito ainda contou com a ajuda de um comparsa que utilizou uma motocicleta. A dupla fugiu. Agora a polícia faz buscas para encontrar os criminosos, viu, Nico? Volto com você no estúdio. Obrigado, Vivi, por sua informação. Volta a imagem para a gente aí, Jairão, aqui no teló. Coloca a imagem para a gente aqui dessa ação, né? Olha só. A vítima é essa que está sentada lá, né? Está trabalhando aí. Aí a pessoa vem aqui, ó, pega algumas coisas. Acho que é para colocar dentro da mochila, lá. É um lugar que mexe com ouro, né? Mexe com joia. Olha só. É, a pessoa chega como cliente, né? Aí vai, saca a arma. É, é tormento demais, tá? É, Tinopo, não está fácil, não.